E o capitão Derritte passou a bola pro Rodrigo Constantino pra que ele fale um pouquinho sobre a lei de execução penal, né? Como é que é o sistema penal nos Estados Unidos aí onde você mora, Rodrigo? Pois é, nada comparado ao Brasil, né? Não tem essa mesma leniência, não tem essa coisa da maioridade que virou um grande incentivo a bandidos novos, né? Que cometem crimes cada vez mais hediondos e estão nas ruas poucos anos depois. E o problema que eu vejo disso, né? E queria devolver a bola pro capitão e pro coronel, né? O problema que eu vejo nisso é que à medida que você sente que a justiça delegada ao Estado, né? Que tem o monopólio do uso da violência, da coerção, da força, não existe. Isso alimenta a expectativa por justiceiros, por justiciamento. Então é uma coisa preocupante que flerta com a barbárie e a gente vê no Brasil, né? Essa coisa de bandido bom é bandido morto, aí o pessoal quer ver mesmo ali o cara estribuchando. Tem cenas chocantes, né? Pegam o bandido no ônibus aí, o cara tá morrendo e as pessoas filmando. Nós tivemos aí um governador que tá até afastado, né? Muito polêmico. Depois acho que traiu muito a base de eleitorado dele. Mas falou, né? Mira na cabecinha. Comemorou a morte ali do sequestrador quando saiu do helicóptero. E isso recebe aplausos da população. E a gente pode condenar, não é uma coisa civilizada, mas a gente pode compreender também. A gente pode tentar entender o que tá por trás desse sentimento, né? Porque sem justiça, nós vamos ter a demanda por justiceiros. São duas consequências que trazem essa questão que a gente vive hoje. Uma é uma indiferença, né? As pessoas vão ficando indiferentes aí à questão da violência. É um subproduto desse cenário. E a outra é realmente exatamente o oposto, né? O justiciamento, pessoas começando a fazer radicalismos, né? Ou querer fazer justiça com as próprias mãos. Usando a lei do talhão, olho por olho, dente por dente. É muito sério isso daí. Eu queria só fazer um registro aqui em cima de uma observação que o deputado Capitão Derritte trouxe. Da questão da legislação. No meu modo de ver, nesse tipo de caso, o movimento de nós tornarmos o crime de porte de armas restritas, me refiro ao fuzil e explosivos com uma pena muito mais grave do que nós temos hoje. Para vocês terem uma ideia, o sujeito que é preso hoje portando ilegalmente uma arma, ele tem uma punição de reclusão de dois a quatro anos. E se for um fuzil, uma arma de guerra, como foi colocado aqui, de três a seis anos é muito pouco e isso não intimida ninguém. Então, se nós estivéssemos aqui, eu fico até uma sugestão, deputado, nas suas pautas aí lá no Congresso, de nós melhorarmos a legislação, fuzil é arma de guerra, fuzil na mão de criminoso tem que ter uma pena muito dura. Mas muito dura, que eu falo, é de 30 anos. Mudar também o regime de cumprimento dessa pena para quem é pego com fuzil, com explosivos, isso talvez ajudasse um pouco na questão da intimidação. Eu jamais defenderia justiceiros ou querer fazer justiça com as próprias mãos e coisas desse tipo. Agora, a gente fica bem revoltado quando olha, por exemplo, o STF vê que no período de vírus chinês e tal, liberou, pelo último número que vi, 30 mil presidiários, alguns deles bem perigosos, dois líderes de facções criminosas com tornozeleira que foram soltos, arrancaram a tornozeleira e sumiram. André do Rap, né? André do Rap, teve que saber mais do que eu, porque ele tem uma rede de, obviamente, gente que dá suporte. Foram mais de 35 mil presos liberados no Brasil sob o pretexto da pandemia. Isso é um absurdo. Mas a liberação do padrinho, mais de 35 mil criminosos. O que acontece no Brasil, é o chamado garantismo da nossa legislação, que só olha única, exclusivamente, para o criminoso. Não existe no nosso ordenamento jurídico absolutamente nada falando da vítima, falando de uma indenização para a família da vítima, da própria vítima. Parentes do preso recebem, né? O criminoso no Brasil recebe auxílio reclusão de 1.813 reais. E a nossa legislação, desculpa, eu não estou aqui defendendo uma nova constituinte, não é isso. Mas é cláusula petra. Está no artigo 5º da Constituição. Só pode ser mudado isso com uma nova Constituição. Ninguém pode... Não haverá penas e trabalhos forçados. Eu sou contra isso. Se o criminoso foi lá, cometeu um delito, gerou um prejuízo para a vítima, e às vezes esse prejuízo é irreparável quando se perde uma vida, por exemplo, ele deveria pagar, indenizar aquela família trabalhando na cadeia. Em vez disso, ele recebe 1.800 reais. A família, né? Eu acho que a gente só fazia. Tem lá, vai lá o dinheirinho, todo mês cai lá, né? O custo de um preso hoje no Brasil é um escândalo, é um valor escandaloso. Agora, eu queria a opinião dos senhores sobre, até porque a gente está às portas aí, à margem do Natal, está chegando o ano novo, é um ano de pandemia diferente, evidentemente, mas qual é a opinião dos senhores sobre as saidinhas, os saidões, onde os presos vão para a rua, cometem crimes, a maioria não volta, o Rodrigo já está pedindo a palavra, acho que ele quer complementar a minha pergunta. É só um gancho, eu vou emendar para apimentar um pouquinho, né? Porque aí você trouxe, Silvio, a questão dos presídios, né? Também, além da lei, e eu queria a opinião, principalmente do deputado também, em relação à ideia de privatização de presídios. É isso aí. É uma coisa que nos Estados Unidos aconteceu aqui em alguns lugares. Temos bom exemplo em Minas Gerais, né? Eles têm presídios privatizados lá que funcionam muito bem. Olha, é um tema polêmico, nós aprovamos ano passado a PEC 372, transformando o agente de segurança penitenciária em policiais penais, o que eu acho que tem que ser feito antes de um processo de privatização, tem que modernizar os presídios. Colocar o homem atuando à distância do criminoso que está lá, cumprindo a sua pena, e não corpo a corpo como vive hoje. Que hoje ele vive ali, numa cova ali dos leões, o que o policial penal passa é um absurdo. Tem que modernizar, colocar tecnologia, evitar contato de preso com o policial penal, que acaba sofrendo ali uma pressão muito grande, porque o criminoso sabe onde ele mora, onde a família mora, e por vezes acaba sendo pressionado ali e vive sob um estresse absurdo. Mas essa ideia de privatização é algo que tem que ser discutido. Mas antes disso, eu sou favorável a dar condições dos policiais penais exercerem o seu trabalho num presídio moderno com tecnologia. E além disso, Constantino, eu vou além, endurecendo a legislação penal, encarecendo o custo do crime, alterando a lei de execuções penais, o número de presidiários no Brasil tende a diminuir drasticamente.